Agora que a gente já tem um código mínimo viável para a nossa aplicação, da parte da biblioteca, a gente precisa transformar isso numa aplicação e um dos requisitos que a gente tinha era que a gente precisava construir uma linha de comando para isso, uma aplicação de linha de comando ou um CLI, Command Line Interface. Então pega seu editor aí, preferido, seu terminal coloridinho que eu sei que vocês adoram e vem comigo. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosamente linda, que é a série da construção do pacote desde a ideia até a publicação desse pacote no Pipe Eye. Para você não perder nenhum vídeo dessa série, lembra de ver se está com a inscrição em dia aqui no canal, se não tiver se inscreve para receber os próximos vídeos dessa série e deixa aquele like malandro se estiver gostando dessa série de vídeos, porque isso fala, ei YouTube, esse vídeo é legal, recomenda ele para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos começar a construir nosso CLI. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu vou usar uma biblioteca chamada Typer para fazer isso, uma biblioteca para fazer aplicações de linha de comando. E existem várias, o próprio Python tem o arg parse, que é nativo, a gente tem o click, que é uma biblioteca excelente para fazer isso, mas eu vou dar uma chance para a gente usar o Typer agora. Já usei Typer em alguns outros projetos e se saiu legal, é uma aplicação bem bacana que dá para a gente fazer com o Typer. Então, uma coisa que eu queria perguntar antes da gente falar sobre isso de fato é se vocês estão afim de um vídeo sobre Typer especificamente. Hoje a gente vai aprender um pouco fazendo, mas a gente vai ver uma pontinha assim do que o Typer é capaz. Então comenta aí para mim e fala, faz um vídeo de Typer, faz uma live de Python sobre Typer, vai ser legal para mim saber disso e muito mais legal ainda fazer esse conteúdo. Então, vamos lá. Aplicações de linha de comando. Eu sei que muita gente tem aquele negócio de, hum, terminal, mas é simples. Por exemplo, a gente usou o Poetry até agora. Quando a gente falou a Poetry, quando a gente usa o pip, quando a gente usa o pipx, quando a gente usa o venv, várias coisas, quando a gente chama o Python aqui, a gente está passando e chamando uma aplicação de linha de comando. E basicamente a gente quer que a nossa aplicação seja assim, né? E a gente instala, né? Poetry é de Typer. Diferente das outras dependências que a gente instalou no nosso projeto, aqui essa dependência vai ser sem aqueles menos menos group, que a gente tinha colocado group, dev, group, docs, porque isso aqui é uma dependência de fato do nosso projeto. Então se a gente voltar aqui, já vou vir direto para o editor, e a gente vier aqui no piproject.l, e a gente vai ver que ela não está em nenhuma dependência de dev ou nenhuma dependência de doc, porque isso é uma dependência estrita do nosso projeto. Então quando a gente for empacotar isso para mandar para o PipeI, vai ter lá uma listinha falando, olha, isso aqui é uma dependência do projeto. Então quando instalar esse projeto, instala o Typer também. Então essa é a nossa primeira dependência e é o Typer. Então vamos lá, já direto, sem mais delongas. Eu vou criar esse arquivo para a gente conseguir trabalhar, então, sei lá, touch, notas musicais, cli.py. Só para desencargo de consciência, criei aqui dessa vez. Por que eu quis? A gente tem aqui o CLI. Então vamos lá, o que a gente precisa? O código mínimo para rodar o Typer é o seguinte, a gente tem um run, e aí a gente precisa rodar uma função aqui, uma func. Isso é o mínimo para a gente ter um código do Typer funcionando. Então a gente vai lá, from, piper, import, run. E a gente cria uma função qualquer que a gente queira aqui. Ah, que nome eu vou dar para essa função? Sei lá, escalas pode ser um nome legal. Def, escalas. Porque isso aqui, só para a gente não confundir com o outro, que era escala no singular e esse no plural. Escala, tudo mais. Então run, escala. Basicamente, a gente já tem um CLI funcionando, uma aplicação de linha de comando. Se a gente vier aqui e rodar no terminal, então poetry, run, o nome desse arquivo, ou se a gente der um próprio Python, notas musicais CLI, a gente vai ver que nada aconteceu aqui. Por quê? Nossa aplicação não faz nada. Mas a partir do momento que a gente manda uma flag, por exemplo, menos H, ele fala, olha, não existe uma opção menos H, se você quiser chama o menos menos help para ver as opções. Os musicais, menos menos help. Já funciona, a gente já tem uma primeira flag. Ele fala, olha, o uso disso aqui é CLI.py, você passa a option e é menos menos help, mostra essa mensagem. Ou seja, o mínimo para ser um CLI é que tem uma mensagem de ajuda e a gente acabou de implementar isso. Então, nossos escalas estão lindos e maravilhosos e já funciona. Mas tudo bem, vamos implementar um pouquinho mais desse código aqui agora. Então, legal. O que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que ele me mostre as escalas que a gente tem de fato. Então, vamos lá. From escalas, import, escalas é o nosso arquivo de escalas, import, escala. E basicamente, se eu mandar um printão aqui da massa, print, escala, de, sei lá, dó maior, opa, ele já tem que funcionar e mandar para a gente a escala aqui. Então, vamos lá. Print, tenho help dessa vez. Uh, legal. Funciona. Olha que massa. Então, a gente já tem aqui as notas que a gente queria para a nossa escala e os graus que eram necessários. Mas lembra que eu queria fazer uma coisa bonitinha, uma tabelinha para ficar bonito, né? Porque é uma aplicação legal, assim. Pô, vamos se basear em uma aplicação tipo Lazy Git, que é uma aplicação muito legal. Tá vendo os arquivos que a gente modificou, brands e tudo mais. Uma aplicação que tem algum conteúdo para mostrar, assim, uma carinha. Então, como eu queria printar uma tabelinha, eu vou usar uma biblioteca que eu gosto bastante, chamada Rich, que é uma outra biblioteca do Python, que assim como o Typer, também vou deixar o link aí na descrição, que é uma biblioteca muito legal para criar prints bonitos, prints incríveis com Python. E, se você quiser, a gente já tem uma live de Python sobre Rich. Eu vou deixar o link dessas três coisas aqui na descrição, para caso você queira assistir depois. Basicamente, a gente vai usar uma função de gerar tabelas que existe no Rich, que é essa biblioteca incrível. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos começar do começo. Então, vamos aqui. Então, eu preciso instalar o Rich. Então, Poetry Edge Rich. Você vai ver que, nesse caso aqui, a gente continua com uma dependência do projeto, que vai ser o Rich. E ele vai entrar aqui quando ele terminar de ser instalado. Aqui é o Rich e Typer. São as duas dependências, as duas coisas que o nosso projeto depende para poder executar. E para usar isso aqui no Rich, é muito simples, né? Eu venho aqui e falo From Rich Import Print. E substituir o print do Python pelo print do Rich. R, S, T, lembra? Ordem alfabética. Então, a gente troca a ordem. Vou rodar aqui no terminal para a gente ver o que aconteceu agora. Ó, o print já ficou bonito, né? Tipo, o Rich é incrível, porque a gente trocou o print e ele já ficou lindo, né? Já ficou muito legal. Só que aí, eu quero que isso aqui seja uma tabela de fato. E o que a gente tem aqui dentro dessa coisa que pode ajudar a gente a transformar isso numa tabela? Por exemplo, escala. Se a gente pegar os valores que tem aqui dentro, então vamos lá, values, a gente já consegue separar entre graus, né? Então a gente separou. Vamos fazer no terminal isso aqui para vocês sacarem o que está rolando aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um dicionário e eu tenho A1, B2, caso vocês não estejam acostumados com essa sintaxe, a gente tem o D. E aí, se eu der um D.values, ele me retornou só as chaves ou só os valores. Então, 1 e 2. O que vai ser muito útil para o nosso caso aqui agora. Então, eu peguei os valores. Os valores são as duas listas, né? A primeira são as notas e a outra são os graus. Então, a partir do momento em que eu der um print graus aqui, print notas, vai? Notas é mais legal do que graus. Ele já vai retornar para mim de uma maneira bem melhor formatada as próprias notas. Então, C, D, E, F, G. E aí, do mesmo jeito que a gente tem aqui, a gente tem os graus. Então, já temos essa separação feita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Massa! Então, eu quero que você vire uma tabela, porque sim, porque é uma tabela bem mais legal e mais bonita de visualizar. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, from reach.table import table, que é como a gente cria uma tabela no reach. Dentro dessa função, eu vou simplesmente falar table e aqui eu falo table recebe table. Bem simples, bem de boa, bem didático e a gente já tem esses graus aqui que a gente separou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar colunas para essa tabela e essas colunas vão ser os graus. Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, for grau em graus, graus, table.edcolumn e aí a gente vai adicionar uma tabela referente a esse grau. Como eu não sei ainda como isso vai ficar, eu vou dar um print na tabela aqui. Print table. Vai sobrar um espaço. Legal. Acho que assim já temos uma tabela. E aí? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. A gente já tem a tabela. Só que aí, tipo assim, o reach, ele acha que é mais legal a gente, em vez de usar print, usar o console para as coisas, para a gente poder organizar as coisas, centralizar, fazer umas coisinhas mais legais. Então, eu vou importar do reach em vez do print, o console. From reach.console import console. Um C maiúsculo. E aí, aqui, eu vou falar o seguinte, console recebe console. Vou apagar esse import automático que ele deu aqui e a gente já tem esse console aqui e em vez disso aqui a gente chama console.print. Só para ficar formalizado na linguagem do reach. Nada mudou no nosso print, mas já fica mais interessante aqui da gente poder trabalhar com isso. Então, legal. A gente já printou, já tem uma coisa, agora a gente precisa colocar as notas aqui dentro. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Como é que a gente faz isso aqui? Eu vou precisar editar a tabela com as notas que a gente tem. Então, se eu vier aqui no table, existe um método que se chama add row, que é onde a gente vai adicionar as linhas. Então, aqui a gente adicionou as colunas, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7. E agora eu preciso colocar os valores aqui. E os valores são as notas. Só que se eu fizer isso aqui, adicionar um row com notas, ele vai dar um erro. Falou, ó, isso aqui não pode renderizar uma lista, tem que ser separado dos argumentos. Então, por exemplo, se eu mandasse a posição 0 de notas, ele ia colocar no primeiro lugar, que é o C. Então, para desempacotar tudo de uma vez, eu costumo usar asterisco aqui no começo. E o que ele quer dizer é que ele vai transformar todos os valores da lista, cada um em um parâmetro, para row. E a partir desse momento, quando a gente rodar, beleza, temos todos aqui. C, D, E, F, G, e tá... Um chuchuzinho de legal, né? Já temos a tabela que a gente queria. Só que ainda, eu não consigo falar para ele, e olha, me chama... Ré. Got an unexpected extra argument de. Ou seja, eu não passei um argumento para ele aqui. Então, eu preciso falar para o original, para o typer agora, que eu vou receber um argumento aqui. E esse argumento vai, sei lá, ser a tônica. A partir do momento em que eu usar isso aqui, eu rodo aqui, ele vai falar, ó, missing one argument, tônica. E aí eu mando C. E aí ele funciona, porque a gente não implementou o argumento ainda. Mas, eu venho aqui, e para simplificar, para poder dar algumas sugestões para ele aqui, por exemplo, se eu mandar um menos menos help agora, ele falou, ó, você precisa mandar tônica, tônica é um texto, default é none, ele é required. Legal. Como é que a gente começa a especificar isso aqui de uma forma melhor para o typer? A gente importa uma coisa chamada argument, do próprio typer. Se eu vier aqui e falar, olha, tônica é um argumento do typer, ele vai falar, olha, qual é o parâmetro default disso aqui? Eu poderia passar um default, por exemplo, ah, por padrão é sempre C. E aí eu poderia falar o seguinte, olha, aqui vai receber a tônica. Isso aqui é coladinho, eu sei, tem um erro de, ou de style aqui, mas era para ficar mais legível ali. Então, tônica por default é C. Agora, se eu mandar um help, olha que massa, ele fala, ó, argumento, tônica, é do tipo tônica, e o default dele é C. Então, se eu mandar isso aqui agora, eu já consigo ver a escala de Dó, a escala de Dó sustenido. A escala de Ré sustenido? A escala de Fá sustenido? Ah, já está funcionando. Muito massa, muito, 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 muito legal. Só que aqui, eu ainda preciso implementar o outro argumento, que é a tonalidade, né, que a gente quer colocar aqui. Então, eu vou vir aqui e falar, tonalidade. E tonalidade também é um argumento, e por padrão, sei lá, eu posso colocar ele como maior também, maior. A partir desse momento, a gente já, oh, eu esqueci uma coisa aqui, né, eu preciso trocar isso aqui de maior para tonalidade. Agora, quando a gente chamar no terminal, eu posso mandar isso aqui. Aí ele mandou Dó maior, mas eu posso falar, Ré, Ré menor. E agora, perdão, eu vi que eu estou na frente agora. Então, se eu mandar aqui um Ré menor, Ré menor, por exemplo. E aí ele vai falar, olha, que erro, essa escala não existe ou não foi implementada. Tente uma dessas. Maior. Massa demais, né? Está funcionando lindamente a nossa aplicação, o nosso CLI. Então, massa. Eu vou voltar aqui para baixo, e a gente vai pensar, bom, beleza, a gente tem uma explicação do que é esse argumento, e quais são os valores padrões dele. Se eu quisesse que esse argumento fosse passado todas as vezes, por exemplo, pá, em vez de ser isso aqui, quero que ele seja requerido. Então, eu mando três pontinhos aqui para quem se perguntou sobre isso. Uma coisa sobre typer em si. Menos menos, help. Massa. Aí, agora ele já deu aqui, tônica, é do tipo text, o default é none, e ele é required. É porque o terminal está com uma fonte muito grande, que eu coloquei de propósito, para a gente conseguir ver. Então, se eu for diminuindo, ele já é, tipo, responsivo, né? Então, tipo assim, asterisco, quer dizer que ele é requerido, required, default é none, text, tônica, tônica, tonalidade, default maior, help, mostra essa mensagem para a gente. Legal, não quero exatamente, você viu que a mensagem mudou depois que eu instalei o reach, né? Porque quando a gente instala o reach com typer, ele já cria essas caixinhas aí, fica, ó, lindinho. Então, legal, a gente tem essas coisas, mas eu gostaria, sei lá, de colocar uma explicação sobre o que é esse argumento. Eu vou deixar maior e menor por padrão aqui. Eu posso vir aqui e colocar help, explicar o que é esse argumento que eu estou passando. Então, eu posso falar, tônica da escala. A partir desse momento aqui, ele vai quebrar, obviamente, a minha formatação, deixa eu já colocar de um tamanho certinho. Mas aqui ele fica, olha, tônica, tipo tônica, tônica da escala. Pô, muito, 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 muito massa, muito massa, né? E aí, eu poderia falar o seguinte aqui, em vez de tônica da escala, eu poderia passar mais algumas opções aqui, eu vou deixar por enquanto assim, help, e aí eu vou passar tonalidade da escala. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, maior ou menor e tudo mais, mas eu vou deixar assim por enquanto. Então, tônica da escala, maior. E aí, se a gente voltar aqui para o help, você vai ver que então, que o default é C, default maior, tonalidade, nenhum dos dois é requerido, a aplicação simplesmente funciona, se eu só passar isso aqui. Se eu trocar por F sharp, funciona, se eu mandar um parâmetro que não existe W, ele dá aquele erro, né? Essa nota não existe, tente uma dessas. Dó, dó, dó sustenido, tá muito lindinho isso aqui. Então, C, sharp, maior. Legal, como eu não instalei as outras coisas, então eu não fiz, não instalei, não fiz ainda menor, por exemplo, essa escala ainda não implementa. Então, basicamente, a gente tem a implementação da escala maior aqui. Se a gente rodar um task test aqui, e aí a gente começa a entrar num negócio interessante, aqui ó, escalas, from escalas, import escala, esse import aqui, ele vai dar uma dor de cabeça pra gente, mas a gente conversa sobre ele daqui a pouco. E aí ele quer que eu, em vez dessa separação, a gente coloque aqui, from escalas, import escala. Basicamente, esse é o único erro que ele achou aqui pra gente. Então, eu vou fazer essa sugestão dele aqui, inclusive, eu vou rodar o blue inteiro aqui. Vou deixar ele mudar esse arquivo. Então, notas musicais, sim, é lá. Eu vou deixar ele formatar esse arquivo do jeito que ele quer. E vou atualizar. Aqui. Você tá vendo que ele não deu nenhum erro, mas o iSort deu um erro com ele. Aqui ó, ele quer que escalas fiquem no começo, porque escalas não é na biblioteca padrão, mas o blue entendeu, você tá vendo que existe um conflito aqui, que a gente vai resolver daqui a pouco. Mas se eu rodar o blue, olha o que ele vai falar. Tá funcionando também. Então, pra ele tá tudo certo. Então, vamos lá. Task, teste. Aí, eu queria mostrar pra vocês aqui ó. Ah, from escalas importo escala. Model not found error, no model escalas. Eu falei que isso ia dar problema, e é porque vai dar mesmo. Porque o namespace que a gente executa, o Python por default, não é o mesmo que o teste roda, e nem é o mesmo que o pacote vai rodar. Então, eu vou trazer esses escalas pra cá, e vou fazer o seguinte, from notas, underline musicais, ponto escalas, import escalas. A partir disso, agora, o pytest vai funcionar com ele aqui. Legal, ele deu um erro, porque ele saiu essa opção aqui no CLI, tá vendo? Tipo assim, click no search option S, tá vendo que ele tentou chamar o pytest, e o pytest já também já usa o reach por padrão. Que legal, né? Então, tipo assim, ele já deixou a mensagem de erro bonita, colorida, com um monte de coisinha, e tudo mais. Então, qual foi o erro que ele tá dando aqui? É porque, isso aqui, quando tá sendo executado, ele tá chamando o run. Então, eu poderia fazer o seguinte, if dunder name, igual, igual a dunder main, run. Então, ele só vai executar, se esse arquivo for chamado, com o nome que ele deveria ter sido chamado. Eu vou tirar isso do código, inclusive, daqui a pouco, mas eu vou deixar por enquanto, pra gente olhar. Legal, olha o que que ele deu aqui. Por isso que eu queria começar, de um jeito diferente agora. Eu queria começar pela implementação do código, pra gente ter coisas pra discutir sobre coverage. Vai ser divertido. Então, ele falou, olha, escalas.py não perdeu nenhum statement, mas o CLI tem sete linhas que não foram testadas de dentro de 14. Vamos ver o coverage disso aqui. Então, Firefox, Developer Edition, HTML, cov, index.html. Legal. Vamos lá no escalas. Ele falou, olha, basicamente, ele usou tudo que não precisava. Esse run escalas ficou aqui, porque ele não foi usado, porque não chamamos com o método, mas a função em si não foi executada. Então, a gente precisa escrever um teste pra fazer isso aqui. Então, vamos lá, que agora a gente começa a fazer os testes. Então, tá vendo como a cobertura é legal pra mostrar essas coisas? É muito interessante poder contar com a cobertura pra fazer essas coisas. Então, vamos lá. agora a gente vai criar um teste e a gente vai criar um teste do CLI. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl N, teste, underline, CLI.py. Yes. Então, massa, como é que a gente vai fazer pra testar isso aqui? Isso aqui é meio confuso, né? Porque como é que eu testo uma aplicação que depende de um input do terminal? O typer já tem isso resolvido. Então, vamos lá. From typer, import, CLI, é difícil aqui falar, é difícil escrever isso aqui. .testing, é, import, eu sempre me embanano aqui, é CLI runner. Tá vendo aí? Que é o meu case, mas CLI é uma sigla. É, bom, tudo bem. E eu vou colocar aqui como runner. E eu vou falar que o runner é o CLI runner. A partir disso, a gente já começa a poder estudar isso aqui e entender o que tá rolando. Vamos pensar o seguinte, a gente quer fazer um teste e esse primeiro teste que eu quero fazer, eu quero entender se ele funciona no terminal. Como assim funciona no terminal? Quando o stdout falha, ou seja, quando dá erro na coisa, essa coisa levanta um código de erro de saída diferente. Vamos pensar aqui o seguinte, a escala CLI deve retornar zero ao stdout. A gente já tem o primeiro ponto dessa execução desse teste. Isso aqui, eu vou deixar global mesmo. Quem for mais precioso, isso pode criar uma fixture pra isso? Pode. Então, vamos lá. Agora, pra poder testar isso aqui, eu preciso chamar o módulo de fato. Então, vamos lá. From notas musicais ponto CLI import escalas. Massa. Legal. Escalas. Se eu for tentar executar isso aqui dentro do código, vamos tentar aqui. Escalas. Você vai ver que vai dar um erro mirabolante aqui. Só pra gente ir testando, ir brincando, ir se divertindo, ir aprendendo. Ele falou, olha, quando a gente chamou isso aqui, argumento, no has attribute e tal, ele deu uma bugada aqui. Mas ele perdeu menos statements agora. Como é que funciona? Esse runner que a gente tem aqui, do typer, ele precisa ser invocado, ou melhor, ele precisa invocar o CLI. Então, runner ponto invoke. E aí, a gente vai chamar escalas a partir disso aqui. Então, chama escalas aí pra mim, invoke. e roda pra ver o que que acontece. Talvez não dê erro agora. Function, object, no has attribute, add, será que deu certo? Então, deu certo. Só que aí tem um porém. Pra que o typer seja testado, a gente não pode fazer essa aplicação run o mínimo possível. A gente vai ter que criar uma aplicação typer. E aí, basicamente, a gente vai mudar um import aqui e vai funcionar. Então, vamos pensar aqui. pro typer, em vez de run, a gente vai importar typer, de fato. E a gente vai falar o seguinte, a app recebe typer. E a gente vem aqui e coloca um decorador, arroba app.com e a partir disso, a gente já tem um comando do typer funcionando aqui. E aí, aqui mudou, não existe mais. Aqui é app. Mas eu não preciso disso aqui mais pra invocar. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que que eu não vou precisar disso, porque a gente vai criar um comando que executa esse ally. Mas, basicamente, só com essa mudança aqui que a gente colocou, adicionou o typer e criou um comando do typer, a gente já pode chamar esse app. Só que ele vai continuar dando erro, porque a gente chamou escala, escala é uma função. E aí, o que que a gente precisa chamar aqui? Precisa chamar o app. Então, em vez de escalas, app. E aí, esse app, que é o nosso ally, se a gente chamar ele aqui, em teoria tem que dar certo. Vamos ver? Test, task. Legal. Passou, todas as linhas foram executadas, mas a gente não testou absolutamente nada. Lembra que a gente organizou o teste, mas não necessariamente fez um acerte de alguma coisa aqui dentro desse teste. E para a gente fazer isso aqui, eu preciso ver se o resultado disso aqui não gerou um erro. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, vamos lá. Result. E aí, eu falo aqui o seguinte, result.stdout, stdout mesmo? Acho que status code, ele tem um status code aqui, alguma coisa assim, exit code, exit code, isso. Se o exit code foi igual a zero, então, eu dou um assert aqui. E aí, por que que, isso aqui é importante? Para saber se a aplicação não está quebrando aqui no meio. Então, está funcionando. Então, imagina que se a nossa aplicação tivesse um erro aqui, por exemplo, table, vai dar erro, certo? Aí, o nosso teste falhou, porque o resultado foi um erro, que foi um. Legal, massa, só para contextualizar por que esse teste é importante. E é o primeiro teste. Então, a gente organizou, fez o arrange aqui, o act, o arrange ficou para fora, o act está aqui, e o assert também está aqui. Legal, agora a gente precisa começar a fazer algumas brincadeiras de chamar esse terminal para ver o que está funcionando, se está dando certo, se está tudo errado, se não está. Eu vou criar uma aplicação, uma coisinha aqui, então, vamos começar o nosso primeiro teste. Teste, escala, CLI, deve retornar, deve conter as notas na resposta. Massa, primeiro teste para a gente escrever. Então, a gente quer checar para ver se as notas de dentro de uma escala que a gente chama, elas estão aqui dentro. Então, vamos pensar o seguinte, que escala que a gente quer testar primeiro? A gente tem tonalidade, por um exemplo, que pode ser uma, e a gente quer testar se todas as notas estão aqui dentro. Então, vamos pensar aqui, a gente vai fazer esse result invoke aqui, e aqui no result, por exemplo, a gente vai ter o stdout, que é o que foi jogado para fora da nossa aplicação, ou seja, o que apareceu no terminal. stdout é standard output, ou seja, o standard output é no terminal. A partir disso, eu vou vir aqui, vou fazer um assert, e eu quero ver se uma nota determinada está aqui dentro. Então, como é que eu preciso fazer isso aqui? Eu vou chamar isso aqui com algum parâmetro, pode ser com dó mesmo para a gente ver, e eu quero saber se a nota, vamos pensar aqui, nota, nota dó, que é a minha nota dó é a nota que eu dou para mim fazendo esse código. Nota dó, então eu quero saber se a nota está no stdout, porque a escala de dó tem dó, então vamos ver se a tônica é ela, então vamos ver, teste e teste. Beleza, deu erro, porque c não está nesse emaranhado de coisas aqui, que é o stdout. Não tem c dentro disso aqui, vamos pedir um verbose aqui, então, pytest verbose, menos v, vai teste, ponto, menos v. Aí a gente consegue ver aqui de uma forma, ele falou, assertion c não é igual a isso aqui, beleza, porque não era exatamente isso que a gente queria saber, a gente queria saber se a nota estava no resultado, em, então agora vamos rodar de novo, task test, beleza, rodou, funcionou, e agora a gente tem a cobertura total, né, da nossa aplicação, se a gente rodar aqui, dá um f5, você vai ver que todas as coisas, todas as linhas foram testadas, porque a gente fez isso aqui, bom, o fato de dot aqui significa que está tudo funcionando? Não, a gente precisaria testar todas as notas da escala, então a gente quer saber se dot, se res, se mi, se fa, se todos os graus também estão aqui, então vamos fazer uma parametrização aqui, então, from pytest import mark, e a gente vem e faz o nosso bom e velho amigo parametrize, mark.parametrize, e aí eu quero ver o seguinte, se a nota está aqui dentro, então, a gente vai receber isso aqui como parâmetro, nota, e a gente não vai precisar mais dessa nota aqui, então o que eu quero saber, se todas as notas estão aqui, quais são as notas que eu vou passar para ele, então eu tenho que saber se tem dó, se, a partir desse momento, ele vai rodar um teste para cada coisa verificando, o dó está aí, o ré está aí, o mi está aí, isso é massa, então vamos ver o que acontece aqui, teste, teste, massa, todas as notas estão aqui, então ele verificou, por exemplo, dó, não, esse é o teste antigo, aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, e si, todas essas notas estão no STD out, então se elas estão no STD out, significa que está bala que está funcionando, a gente pode testar isso aqui, passando outra escala para ver se o parâmetro está certo, então, aí a gente vai ter que pensar no esquema um pouco diferente para essa parametrização aqui, eu tenho essa nota, só que aí eu quero passar também a tônica, por exemplo, tônica, para a gente poder ter uma variação disso aqui, talvez aqui não seja o melhor lugar para testar isso aqui, eu vou deixar esse esquema aqui primeiro, e eu vou, deve ter todas as notas na resposta de ré, por exemplo, e porque a gente precisa testar para ver se o C é lá e continua funcionando quando a gente muda os parâmetros aqui, então, por exemplo, eu tenho esse dó, só que na escala de ré, a gente vai ter outras notas, então vamos ver aqui qual que é a escala de ré, a gente já tem isso implementado no outro teste, qual que é a escala de ré, a gente tem a escala de fá, vamos usar de fá mesmo, então, para a gente ter uma base mais simplona aqui, então, eu quero saber, essas notas estão aqui na escala de fá, só para eu evitar de ter que escrever muita coisa aqui, então, essas notas estão na escala de fá, massa, e como é que a gente chama isso aqui passando o parâmetro, o argumento que a gente queria, então, o argumento que eu quero passar aqui para ele é uma string, então, por exemplo, como é fá, eu preciso passar para ele fá, só que aí, como tem dois argumentos, por exemplo, fá maior, fá menor, eu preciso passar uma lista, a partir desse momento, agora, ele vai verificar se todas as notas estão aqui dentro da escala de fá, e a gente testa mais uma funcionalidade do C-Line, massa, também funciona, também passa, tem várias notas aqui, no de F, e todas as notas de fá estão aqui, legal, funciona, só que eu quero saber se os graus também estão representados aqui dentro, então, vamos lá, então, vamos fazer um outro teste para a gente validar, teste escala-se é lá e deve conter todos os graus, todos os graus, e aí, os graus também a gente já tem aqui em algum lugar que a gente colocou esses graus aqui, e a gente verifica na saída para ver se está tudo lá, em teoria, o que a gente está testando aqui é só a formatação do C-Line para ver se está aparecendo tudo aqui, grau, grau, e grau em result, a gente não está testando a funcionalidade de fato, a gente quer entender, isso aqui está aparecendo no print, então está ok, não estou preocupado se está aparecendo as notas correias, porque isso a gente já testou na biblioteca, então, aqui meio que para garantir que o C-Line não está meio que escondendo coisas aqui, e passou, temos mais um teste aqui, e aí ele olhou todos os graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aqui já está funcionando, o que significa que temos um código coberto, um C-Line funcional, só que ele ainda não é útil, porque eu não consigo, na real, ter um C-Line de fato dele aqui, tipo assim, para chamar ele eu tenho que chamar Python, notas musicais, C-Line, e ele deu erro naquele import, porque ele está dando erro nesse import, não importa agora, porque a gente não vai nunca chamar a aplicação assim, porque a gente vai chamar ela pelo pacote, e como é que a gente faz para adicionar o C-Line aqui dentro, para que ele seja um C-Line de fato, a gente vem aqui no pyproject.l, e o Poetry tem uma ferramenta para poder criar scripts do nosso projeto, então eu vou começar aqui em cima, tool.poetry.scripts, e aí eu falo para ele, olha, qual é o nome do nosso script, sei lá, notas, vamos supor que eu queira notas, nesse caso eu quero escalas, então eu vou ter um comando chamado escalas na minha aplicação a partir de agora, e o que eu tenho que chamar para rodar esse comando escalas, então vou aqui, eu tenho que ir lá dentro de notas musicais e chamar esse CLI aqui dentro, então vamos lá, notas, underline musicais, e aí eu dou ponto CLI, que é o nome do nosso arquivo, a partir de agora a gente já tem um comando meio que funcionando, então poetry, run, e aí eu tenho que passar alguma coisa para ele aqui, e o que exatamente eu quero passar? escalas, escalas ou escala? Escalas, tá certo, aí ele falou, não consegui pegar, esperava dois valores, tem um só, escalas, um, alguma coisa está muito errada, por quê? Porque ele está chamando o pacote aqui, então eu quero que ele chame alguma coisa dentro do CLI, então aqui está a pasta, ponto, o nome do arquivo, e eu preciso falar, olha, chama o app, o app é o CLI, então a partir disso eu venho aqui e boto dois pontos, o nome do meu aplicativo, app, vamos rodar agora, escalas 1, se eu mandar escalas 1 aqui, ele falou, essa nota não existe, então significa que já funcionou, então a gente tem esse poetry run escalas, e a partir disso aqui o nosso pacote meio que já funciona, escalas de ré sustenido, massa demais, funciona, temos um pacote extremamente funcional, tem algumas coisas ainda que dá para melhorar, a gente vai ter que começar a implementar outras features aqui, mas o básico, o grosso, dessa estrutura do CLI, você está vendo que a gente veio passando por estruturas, a gente estruturou como ia ser a biblioteca, a API da biblioteca, agora a gente colocou como ia fazer esse esquema, e basicamente, o CLI já está pronto aqui, o que a gente precisa implementar aqui, para isso aqui ser funcional de uma maneira geral, eu quero colocar como é que roda esse CLI aqui no nosso index, por exemplo, da nossa documentação, então eu vou criar um como usar, simples aqui, depois a gente bota a instalação, é basicamente para a gente relembrar esse comando aqui depois, então, como usar? Você pode chamar as escalas via linha de comando, por exemplo, e a gente vem aqui e cria um arquivo, sei lá, isso aqui vai ser bash, porque é um terminal, e a gente simplesmente cola aqui, ah, escalas, do jeito que a gente tem agora, porque a gente não tem o pacote, quando a gente tiver o pacote a gente atualiza, poetry, run, run o que? escalas, e aí aqui a gente bota a resposta que ele vai dar para a gente aqui no terminal, então vamos voltar aqui, poetry run escalas, eu quero que ele copie todas as linhas aqui, isso, copiar, escalas, vai retornar isso aqui, massa, legal, se a gente for lá no nosso docs agora, ah, eu já estava no terminal, task docs, a raiz da nossa documentação já tem uma forma de como usar a nossa aplicação, notas musicais, embora esteja quebrado isso aqui, não tem problema, como usar, você pode chamar as escalas via linha de comando, por exemplo, poetry run escalas, e esse é o resultado que ele vai ofertar para a gente, então eu poderia quebrar isso aqui, retornando os graus e as notas correspondentes a essa escala, bash, vou mandar assim, formatação, retornando, retornando, correspondentes, que bom que é ter correção no editor, correspondentes, legal, a escala, legal, se a gente for na doc agora, a gente meio que já tem aqui, poetry run, escalas e tudo mais, aí tipo assim, variações, então por exemplo, 1, 2, 3, a gente coloca aqui, alteração nas notas, então por exemplo, na escala, aí você vem, o primeiro parâmetro do CLI é a tônica da escala que deseja exibir, massa já, desta forma, você, deixa eu subir aqui, senão vou ficar na frente, você pode alterar a escala, retornado, então legal, poetry, bash, que é de terminal aqui, a gente vem aqui e fala o seguinte, como é que a gente vai mudar isso aqui, a gente chama a poetry run, que é a coisa que a gente tinha aqui, poetry run escalas e a gente passa, poetry run escalas de, na escala reservada, por exemplo, a escala de Fá sustenido, poetry run escalas Fá sustenido, alteração na escala, alteração da tônica, tônica da escala, massa, então ó, já tem aqui a documentação como que é o F Sharp aqui, massa, legal, já estamos documentando de uma maneira bem simplória, mas já é alguma coisa, vão escalas de F Sharp, e aí, beleza, esse é o resultado que ele vai dar aqui para a gente, resultando em, depois a gente dá um jeito de formatar isso aqui para ficar mais bonito, é só para a gente não esquecer de documentar mesmo, ah, não subiu porque eu parei o docs aqui, para ver a escala, a tônica da escala, pô, muito legal, e aí a gente tem mais coisas que a gente implementou aqui, então tipo assim, dois que eu coloquei, três, alteração na tônica da escala, alteração na tonalidade da escala, você pode alterar a tonalidade da escala também, esse é o segundo parâmetro da linha de comando, por exemplo, a escala de dó sustenido maior, então a gente vem aqui e aqui a gente já copia aquele comando que a gente tinha aqui, poetry, brown, escalas de dó sustenido e a gente já coloca o resultado aqui direto sem pensar muito, depois a gente arruma essas tabelas, o importante é a gente não esquecer de documentar, porque se a gente esquece, isso aqui fica para a posteridade, fica difícil depois, então dó sustenido, legal, essa tabela aqui vai para lá, massa, aqui a gente já tem uma documentação mínima rolando, task docs, legal, tônica da escala, alteração na tonalidade da escala, escala de dó, maior, aqui faltou uma coisa, escala de dó, maior, massa, a gente já exibe aqui, e tem mais uma coisa, para mais informações, para mais informações sobre o CLI, você pode usar o comando, a flag, menos, 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 help, faz mais informações sobre o CLI, para, descobrir, outras opções, você pode usar a flag, outras opções, você pode, executar a flag, help, massa, legal, bash, é, está ficando interessante isso aqui, vai, para quem não tinha nada, já é alguma coisa, então, menos, menos, help, e aí ele vai exibir esse menu aqui, para a gente, que é esse aqui, use age, tal, 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 essa tabelinha aqui, massa, agora que eu olhei esse help, tem uma coisa que a gente não arrumou aqui, que precisa corrigir, que é o fato, então, aqui é, poetry run, escalas, menos, menos, help, ele vai retornar isso aqui, vamos ver se essa tabelinha vai ficar boa aqui também, aí eu preciso subir a doc, subiu, vamos lá ver, legal, isso aqui está quebrado, a gente arruma depois essas formatações, o importante é que a documentação está aqui, qualquer pessoa pode entender como rodar isso aqui, já logo de cara, no começo, e aí, aqui tem o seguinte, quando a gente rodou o help aqui, eu vi que ele está falando o seguinte, aqui, olha, isso aqui é tônica, isso aqui é tonalidade, não existem esses objetos, o que a gente tem aqui são strings, então, eu vou voltar aqui no nosso, escalas, e fazer o seguinte, str, str, e isso aqui é texto, então, acho que agora, ele vai ficar de um jeito mais interessante, na resposta, então, help, a gente voltar aqui, tônica, tonalidade, ele não mudou quase nada, porque ele está explicando, como é que funciona o esquema, mas, para quem for, chamar isso aqui, já tenho mais informações, sobre o tipo de dado que é, os defaults, pô, está tudo funcionando bonitinho, e, é isso, então, vou deixar, tônica e tonalidade são strings, para ninguém mandar um número, porque, o, a partir de agora, se eu mandar um aqui, um, ele já vai me retornar o seguinte, essa nota não existe, tal, 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 eu queria que ele convertesse esse tipo para uma string, foi o que ele fez, entendeu, quando eu mandei um, se eu mandasse int aqui, só para vocês terem uma noção, int, e mandasse a, ele já falou, inválido tal, tônica, não é um inteiro válido, era esse esquema que eu queria mostrar aqui para vocês, então, por isso eu vou deixar a string aqui, porque, caso alguém tente um uso meio diferente, ele já garante para a gente que está funcionando, então, chegamos na parte da gente fazer os commits disso aqui, né, antes de terminar, então, git status, a gente modificou, o pipe, o git lock, o tom l, o, script, documentação, legal, a implementação está aqui, notas e testes, então, git add, notas musicais e testes, massa, notas musicais e testes, git commit, menos m, implementação inicial da aplicação de linha de comando, do CLI, vai, do CLI, legal, git status, a gente tem o docs, então, git add docs, git commit, menos m, exemplos de uso, na página, exemplos de uso, do CLI, na página, inicial da documentação, vou dar um diff aqui, git diff, porque, o que aconteceu, aqui nesse, no tom l, ele mudou, mas aqui tem duas adições diferentes, está vendo, outro scripts, e outra aqui, no nosso, então, vou dar um, git add, menos p, então, isso aqui, eu vou adicionar tudo, então, isso aqui é da instalação do point, então, git add, oitre lock, e aí, eu vou dar um, git add, menos p, porque eu queria, que ele separasse, essas duas coisas, em dois commits diferentes, eu quero que isso aqui, seja um commit, e isso aqui, seja outro commit, porque aqui, é o CLI, aqui é a instalação, do reach do typer, quando isso acontece, geralmente, eu, eu venho aqui na mão mesmo, e dou uma comentada, dou uma tirada, porque eu deveria ter comentado isso, comitado isso antes, né, então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse scripts daqui, e vou dar um git status, git, diff, aí ele falou, adicionou o typer e tudo mais, e tem um espaço aqui, que eu deixei, então, vamos lá, beleza, eu vou mandar só isso aqui, então, git add, by project.n, git commit, menos m, instalação, do typer, e do reach, legal, e agora, eu volto, aquela coisa que eu removi daqui, são os scripts, deixo eles aqui, git status, git diff, beleza, então, git add, by project.n, e aí a gente, vai para o último commit, né, git commit, menos m, adição, do, script, do, de, linha, de comando, para, o pacote, do poetry, massa, git push, wow, acabamos de fazer mais alguma coisa, então, a gente já tem uma, documentação mínima, a gente já tem a implementação do CLI, as coisas estão andando, estão andando, estão ficando legais, então, eu quero que você, fique aqui comigo, não perca mais um vídeo dessa série, e lembre-se, que programar é muito legal, dá trabalho, mas é muito legal, a gente tem que documentar, tem que fazer todas as coisas, tem que escrever testes, mas o resultado, é sempre reconfortante, eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, mas porém, contudo, entretanto, todavia, eu gosto. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de deixar o like, se não deixou ainda, não esquece de ver se está inscrito ou inscrita aqui no canal, porque isso vai fazer diferença, para receber os próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar a expandir essas funcionalidades aqui, antes de ir para o git, fazer CI e todas as outras coisas, então, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e, tchau.